Critica o nosso amor, mas deixa rolar o tempo que a gente cresceu E o tempo que se deu, pronuncia o olhar Lá me dando sem risco a sensação E o tempo que se deu, pronuncia o olhar Lá me dando sem risco a sensação É isso aí rapaziada, banjo preto ar, o preto bonitão aí na emersonbrasamusic.com.br Hoje é dia 20, dia 20 do 12 E esse banjo aqui é a promoção de Natal, pra você tá comprando aí na minha loja virtual Comprei ainda hoje, pagamento à vista, R$350 a vista no dinheiro Parcelado você vai pagar R$400 e pouco, R$450 A gente vê se vai capa, se não vai capa Mas a vista pra você tá comprando isso aqui é baratinha, R$350 agora no dinheiro Certo? Valeu, valeu Caiu o preço agora galera Caiu o preço galera, valeu, valeu